Salve rapaziada, tranquilo? Então tô trazendo mais um vídeo, dessa vez vai ser um pouco diferente, eu não costumo falar muito nos vídeos no começo, né? Mas eu achei que nesse aqui ia ser bom, é um vídeo diferente, eu queria testar esse tipo de vídeo, né? Eu já fiz um assim no canal e acho que ia ser interessante falar um pouco, né? Trocando uma ideia com vocês, interagindo um pouco mais no começo do vídeo, né? Eu acho que ia ser interessante fazer isso. E dessa vez eu decidi criar o meu próprio tênis do zero. Pra quem me conhece, sabe que eu sou apaixonado por tênis, eu gosto demais mesmo. Então a ideia de criar o meu próprio tênis me pareceu muito boa, eu sou apaixonado, então tipo eu pensei por que não? Então eu peguei, fiz uns rascunhos lá no papel, com lápis mesmo, tá ligado? E depois eu comecei a vetorizar, joguei no PC e comecei a vetorizar. O primeiro desenho que eu fiz, logo de cara, eu já tinha gostado bastante, por incrível que pareça, porque eu geralmente não gosto. Então o primeiro que eu desenhei lá, eu já achei muito louco e comecei a vetorizar ele. Basicamente, então a marca que eu mais gosto, minha marca preferida com certeza é a Nike. Então eu decidi criar um modelo da Nike, baseado nos tênis que eu já tinha aqui em casa comigo. Então basicamente eu me inspirei em três modelos pra fazer esse desenho aí que eu tô passando aí atrás enquanto eu falo, que foi o Jordan 1, que ele é tipo assim, o meu tênis preferido. Peguei também a sola do Armex 97, aquela bolsa de ar do Armex 97 que eu gosto demais. E o formato do tênis, ele lembra bastante o Jordan Max 200, que são três tênis que eu tenho aqui em casa que eu gosto demais. E o resultado foi tipo, melhor do que eu imaginava, de verdade. Então eu comecei a fazer todo o vetor do tênis no Illustrator e essa parte deu um trabalhão, mano. Porque o meu mouse ele é muito ruim, ele ficava falhando toda hora. E desenhar e depois pintar, depois, tudo no mouse, tipo, foi extremamente complicado mesmo. Mas, então, como eu nunca tinha feito isso antes, eu acho que não ficou 100% perfeito. Mas, sinceramente, eu gostei do resultado. Foi até que interessante fazer isso. E eu acho que eu vou fazer mais vezes, criado. Eu achei que ficou bem interessante. Depois que eu vetorizei ele por completo no Illustrator, eu peguei o desenho e joguei ele no Photoshop, né? E comecei a pintar por lá. Eu tava muito na dúvida em que cor que eu ia fazer ele. Então eu pedi ajuda pra uns amigos pra decidir a cor. Mas a ideia é que eu faça outras cores novas ainda. Então acompanha aí o resto desse processo todo. Acho que ficou bem da hora de fazer. Eu queria trazer mais conteúdos assim, sabe? Comigo falando um pouco mais no começo do vídeo. Explicando melhor tudo que eu tô fazendo. Conversando um pouco mais aí com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, pode deixar aí nos comentários. Eu leio todos os comentários, mano. Então, tipo, pode deixar aí que eu vou estar respondendo. E também se vocês tiverem dicas aí de cores novas pra eu fazer nesse tênis. Pode também deixar aí que eu vou fazer mais cores dele. Eu vou pintar ele de novo com outras cores. Eu achei que ficou bem da hora, mano. E se vocês gostaram desse estilo de vídeo. E gostaram do desenho também. Deixa um like aí porque ajuda muito, de verdade. É um incentivo pra eu continuar fazendo essas artes. Porque hoje em dia tá complicado. Então é bom a gente receber um incentivo pra continuar fazendo, né? Então, tamo junto. Fiquem aí com o vídeo. Todo o processo eu vou deixar aí acelerado. Bem bonitinho. Do jeito que eu sempre faço. E é nóis. Valeu. Tchau. 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 Is it the complex of the saint that's keeping you so still? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.